Olá gente, está começando mais um Papo de Cobra e no vídeo de hoje a gente vai continuar a nossa série falando sobre as cobras dos estados brasileiros e um dos estados que ficou faltando, que eu ainda não falei, é o estado do Maranhão então sem perda de tempo vamos começar o nosso vídeo está começando mais um Papo de Cobra vamos começar então com a vigésima colocada, uma cobra cipó, a Quironeus bicarinatus olha ela aí, animal bonito, verde, está nas árvores um animal não peçonhento, um animal aglifo, já falou aqui das dentições das cobras e é um animal muito bonito e aí ocorre também na região do Maranhão décima nona colocada, uma falsa coral, Anilocitali aquela falsa coral que eu já falei para vocês, que é exceção uma falsa coral que tem o olho bem reduzido, bem pequenininho não é muito comum a gente encontrar falsas corais com o olho pequenininho mas essa é uma das exceções que a gente tem para essa regra aí e se você ainda não viu o vídeo que eu falo sobre as diferenças entre cobra coral verdadeira e cobra coral falsa eu vou deixar o link aqui em cima para depois você dar uma olhada e é muito bom a gente aprender sobre isso décima oitava colocada é a nossa tantila melanocefala um bicho muito lindo, olha ela aí é uma serpente de pequeno porte e que vai apresentar sempre hábitos terrestres ela vive enterrada também, pode viver dentro da serra pileira ela tem dentição opistóglifa, tem que tomar cuidado mas ela é especialista em comer lacraia e ela tem forma de se defender, ela pode fugir e ela também pode liberar a descarga cloacal ela libera fezes na sua mão se você pega ela a gente já falou várias cobras aqui que tem esse hábito de fazer descarga cloacal e a tantila melanocefala é uma delas e como curiosidade, sabe por que é melanocefala? porque a cabeça dela é escura, melano vem de escuro, céfala de cabeça aí o nome né, melanocefala, cabeça escura um animal muito bonito que ocorre no estado do Maranhão décima sétima colocada, uma dormideira a cibon nebulata ela é um animal noturno né, como toda dormideira só que ela é arborícola e também é ovípara esse animal posta normalmente de 3 a 9 ovos não é uma postura muito grande mas para o tamanho do animal está bom né décima sexta colocada, outra falsa coral é de trolampus esculap é a falsa coral que tem anéis completos que muita gente confunde com coral verdadeira por causa disso mas não é não gente, é uma coral falsa não tem veneno não décima quinta colocada, a nossa primeira coral verdadeira a Micrurus ibiboboca eu fiz até um vídeo falando sobre ela é uma das corais mais importantes que a gente tem no Nordeste e também ocorre no estado do Maranhão décima quarta colocada é uma jararaca é a Botropes brasili olha que jararaca linda, pequena mas muito bonita olha o colorido dela animal peçonhento né, uma jararaca tem que sempre tomar cuidado com o acidente décima terceira colocada é uma das cobras cipóis mais bonitas que eu conheço é a Quironeus flavolineatus olha ela aí é uma espécie diurna e semi-arborícola ela é aglifa né, e ela se alimenta basicamente de anfíbio, de mamífero, de ave e de lagarto quando ela se sente ameaçada ela infla muito o papo e abre a boca naquela forma de tentar parecer mais agressiva do que ela é não tem veneno, ela quer enganar você, mas é um display que ela faz para poder enganar a gente e o nome dela também é curioso né, o flavolineatus é por causa dessa linha amarela que tem no corpo né o flavô aí de amarelo e lineatus pela linha então flavolineatus, Quironeus flavolineatus décima segunda colocada, outra dormideira e mantódio sem showa né, uma dormideira linda uma das mais bonitas dormideiras que a gente tem animal também inofensivo né, e as pessoas confundem com jararaca esse é o grande problema, as pessoas matam muito achando que a jararaca esquece de olhar aquela coisa da poça setorial que a gente sempre fala aqui décima primeira colocada, a nossa sucuri é o nectus murinos, a maior cobra que a gente tem no Brasil ocorre também no Maranhão né, tem sucuri no Maranhão também décima colocada, a salamanta epícrates crassus os bichos mais lindos que a gente tem né, a salamanta nordestina né, da caatinga, é um bicho muito bonito e muita gente cria esse animal cativeiro é permitido por lei, se você comprar legalmente é permitido tá então quer criar um bicho bonito, crie epícrates, bicho muito legal nona colocada, a nossa cascavel crótalos duriços né, a cascavel que a gente percebe ela pelo chocalho né, o barulho faz o que a gente perceba isso já diminui o número de acidentes bastante oitava colocada é outra falsa coral oxiropus gubei olha que bicho muito bonito olha quanta falsa coral tem na região do Maranhão sétima colocada, hidrodinastes gigas a surucucu do Pantanal bicho grande que assusta pelo tamanho mas também uma cobra não peçonheta sexta colocada, outra jararaca né, jararaca pequenininha abotropsteniatus também ocorre no Maranhão tem um colorido muito diferente da jararaca que a gente tá acostumado olha aí as fotos dela pra vocês verem pequenininha mas causa acidente né tem que procurar atendimento médico em caso de uma picada de um animal desse quinta colocada outra cobra verde leptopsa étula que tem como característica ficar com a boca aberta pra tentar intimidar a gente né, muitos animais que não são peçonhentos muitas cobras que não são peçonhentos tem essa característica né de ficar dando bote assim e ficar com a boca aberta pra poder ameaçar mas é um bicho inofensivo a quarta colocada é uma das cobras que eu acho mais bonita no Brasil é a periquitambóia a coralus batesi olha esse bicho verde lindo com essas manchas brancas eu acho uma das cobras mais lindas que a gente tem queria sua opinião deixa aqui nos comentários a sua opinião a terceira colocada é outra jararaca é a botropes atrox tá que ocorre na região amazônica mas também ocorre ali na região do Maranhão também da jararaca é a cobra que mais causa acidente no Maranhão segunda colocada outra coral verdadeira micrurus surinamensis que é um animal aquático ela tá na água e ela se alimenta basicamente de peixe é uma coral que se alimenta de peixe é bem interessante um dia eu vou fazer um vídeo só sobre micrurus surinamensis que é um bicho que merece um destaque muito grande é um bicho lindo olha ele aí e pra gente terminar a nossa primeira colocada a nossa surucucu pico de jaca a láquesis muta que é a maior cobra que a gente tem peçonhenta das Américas um bicho que pode passar de 3 metros quase 4 metros animal grande e pode causar acidentes muito sérios e fechando a nossa lista aqui a cobra peçonhenta a maior cobra peçonhenta das Américas então gente essa foi a nossa lista das 20 cobras mais bonitas na minha opinião claro do Maranhão algumas ficaram de fora eu sei não dá pra colocar todas a gente coloca só as 20 que na minha opinião são mais legais e aí eu queria lembrar você que se você ainda não tá inscrito no canal se inscreva aqui no canal é muito importante pra gente e se você pode ser membro aqui do canal colaborando com um pequeno valor olha quanta gente virou membro aqui do canal e você pode ser mais um mas de qualquer jeito sendo membro ou não sendo eu espero você aqui na semana que vem pra gente ter mais um papo de cobra valeu gente abraço pro pessoal do Maranhão